Olá, tudo bom? Mais uma vez estou aqui, o Paulo Nogueira, da Nogueira Consultoria Terceiro Setor. Eu quero falar um pouquinho com você sobre obrigações acessórias. Eu tenho um vídeo neste canal aqui, de repente você está assistindo pelo YouTube, ou pelo Instagram, ou até mesmo pelo Facebook, mas eu já tratei sobre a obrigatoriedade acessória, que independentemente da imunidade tributária, que está lá no artigo 150 da Carta Magna Brasileira Constituição Federal, isso não isenta as instituições, mais comumente também as associações, também partidos políticos, sindicatos, igrejas, não desobriga esses tipos de natureza jurídica a entregar as obrigações acessórias. Eu quero tratar sobre uma das obrigações acessórias muito importantes, que todo ano, ela é anual, ela deve ser entregada, que chama-se RAIS. A RAIS, ela significa Relação Anual de Informação Social. E esta RAIS, ela traz a informação de registro de formalidade de funcionário dentro da instituição. Paulo, me explica melhor isso. Então vamos supor que a associação em que você faça parte, ela tenha um funcionário registrado. Por que eu falo que o funcionário registra a formalidade correta? Porque dentro da associação nós temos os voluntários, e os voluntários não entram dentro desta base, desta declaração. Veja muito bem. A Relação Anual de Informação Social traz registro em CLT, quando nós registramos na carteira do funcionário. Então vamos supor que o funcionário entrou na associação em janeiro, dia 1º de janeiro, até dia 31 de dezembro. São essas informações, mês a mês, o valor que ele recebeu de salário, que vai informando dentro da Relação Anual de Informação Social. Então, essa declaração traz as informações do registro do funcionário no ano anterior, no ano calendário, no exercício social anterior. Vamos supor, se nós estamos agora em 2020, a Relação Anual de Informação Social deste ano foi em relação a 2019, para que fique bem mais claro aí para você. Mas, Paulo, a associação, e quando ela não tem funcionário? Não tem problema. Quando não tem funcionário, nós entregamos a conhecida RAIS negativa. Por que negativa? Porque não tem registro nenhum para se fazer dentro deste sistema para informar ao Ministério do Trabalho, que é o órgão competente, é o órgão que administra e cuida desses dados, da Relação Anual de Informação Social. Então, este Ministério do Trabalho recebe todo ano a informação do ano calendário anterior, se a instituição teve ou não teve funcionário, se teve, quem é esse funcionário, quais são os dados dele, cartela de trabalho, número de PIS, qual foi o salário que ele recebeu desde janeiro até dezembro. Ah, mas ele não foi registrado em janeiro, foi em abril, não há problema. A informação vai informar. Janeiro, fevereiro, março não teve informação, abril em diante, sim, ok? E quando não tem funcionário, é RAIS negativa. Esta obrigatoriedade social, né, ela é anual e ela gera multa pela não entrega. R$ 425,64. Todo ano que não entregar a declaração, a Relação Anual de Informação Social. E a cada semestre ainda é acrescido R$ 106,40. Então, não vale a pena ficar sem entregar essa declaração, ok? Está aí a informação da Relação Anual de Informação Social. A conhecida RAIS, entrega, não fique devendo, porque senão a multa é grande. R$ 424,60, mas R$ 106,40 por acréscimo por semestre. Deixa eu explicar, eu ia até terminar o vídeo, mas deixa eu ser um pouco mais sucinto aqui. Anualmente, a instituição não entregou a RAIS, ok? Multa de R$ 425,64, ok? Cada semestre que passa, acrescenta-se a esse R$ 425,64, R$ 106,40. Então, não vale a pena mesmo ficar sem entregar esta declaração. E também dizendo que, se não entrega essa declaração, a instituição também fica impedida de encaminhar a declaração, impedida de encaminhar a declaração, não, de emitir a certidão negativa de débito trabalhista, enquanto não entregar a declaração. Entregou a declaração, gera-se a multa. Gerou a multa, precisa-se pagar essa multa para se gerar, então, a condição novamente de ter a certidão negativa de débito. Eu sempre falo sobre a certidão negativa de débito porque é necessário a instituição estar em dia com todos os órgãos, tanto federais, estaduais e municipais, tá ok? Se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele, encaminhe para quantas pessoas for necessária. Se inscreva aqui nesse canal, porque o YouTube entende que esse material tem coerência, que esse material tem ajudado as instituições e ele, então, vai encaminhar para mais pessoas, tá ok? Fica aí com Deus. Até o próximo vídeo.